Olá, dando continuidade ao nosso simpósio, meu nome é Fabiana Saire Lutbendonça e eu vou falar um pouquinho da importância do brindar no desenvolvimento do bebê, de maneira geral, principalmente do bebê prematuro. Não tem como a gente falar de bebê prematuro sem falar em idade cronológica e idade corrigida. Idade cronológica é a idade real desse bebê, é a idade que ele tem de vida e para isso o bebê tem que nascer a termo. Nascer a termo é um bebê que nasce de 37 a 41 semanas e 6 dias gestacional. Um bebê prematuro nasce antes dessas 37 semanas, abaixo de 36 e 6 dias é considerado prematuro. E aí o bebê quando ele nasce ele tem que ter uma idade corrigida, esse bebê prematuro. E essa idade corrigida é a idade que se ajusta à prematuridade. Um bebê que nasceu de 29 semanas, aos dois meses ele teria acrescentado à sua vidinha mais 8 semanas. Se você somar os 28 mais os 8, dá 37 semanas. 37 semanas seria o bebê a termo, o momento de nascimento. Ele está fora da vida uterina e ele já está recebendo as emoções externas, sendo que ele teria que estar recebendo as emoções internas. Então esse bebê ele tinha que estar dentro do útero, recebendo as sensações e emoções da mãe, para ele começar a aprender, para começar a maturar esse psiquismo, para a hora que ele estivesse fora, ele poder maturar o seu próprio psiquismo. Esse bebê prematuro, ele fica muito tempo, na grande maioria das vezes, em UTIs neonatais, né? E eles são submetidos a várias coisas. E isso vai influenciar, tanto nos padrões de crescimento, quanto no estado emocional dessa criança. E essa idade corrigida, ela só, como eu posso dizer, ela é só corrigida, a gente pode dizer que ela foi completamente corrigida aos 3 anos e o que ficou é o que se instalou. Porém, não é todas as áreas, a parte fonodiológica, a parte de fala, a parte motora, a parte psicológica, que se corrige aos 3 anos. É no decorrer desses 3 anos. E aí, para você ter um desenvolvimento desse bebê, tanto da parte motora, cognitiva e emocional, você precisa da maturação desse sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, que está junto à parte psicológica, o psiquismo do bebê, ele se desenvolve através da neuroplasticidade, que nada mais é do que as correlações entre os neurônios, né? Quanto mais, eu não gosto da palavra estímulo, porque estímulo parece que é uma coisa obrigatória, uma coisa programada, mas a palavra é essa. Quanto mais estímulos esse bebê receba, mais conexões neurais ele vai se estabelecendo, ele vai adquirindo e ele vai formando, né? A neuroplasticidade, ela vai influenciar, e esse psiquismo vai influenciar na parte física, cognitiva, emocional e social desse bebê. E aí, esse brincar, né? Esse brincar tem duas vertentes que eu acho que é muito importante, que é a imaginação, aonde você consegue fazer com que a criança crie estruturas psicológicas para os seus sonhos, para futuramente, para um estado adulto, seus sonhos, suas vontades, seus desejos, é aonde você cria tudo o que pode ser realizado. E aí parte da integração sensorial, né? Através dessa integração sensorial, nós vamos também criar esse vínculo do psiquismo, do vínculo mãe-pb. E o que é essa integração sensorial? Existe, a neurociência diz que existe mais ou menos 11 sensações no nosso corpo, né? E a integração sensorial trabalha com 7, 5 que todo mundo conhece, e 2 que mais os terapeutas aqui conhecem, que é a parte tátil, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o vestibular e a propriocepção. A propriocepção nada mais é do que a percepção do corpo no espaço. Através dessa percepção do corpo no espaço, nós temos uma melhor destreza, tanto da parte de movimentos, né? Dos planejamentos motores, quanto dos planejamentos cognitivos. Então, pra você ter um ótimo planejamento motor, uma ótima resposta motora adequada, e a resposta motora não é só a resposta de movimento, porque todo mundo acha que quando a gente fala de motor, seria só a movimentação, e não é. Falar é uma movimentação também, e se comunicar com o outro é um planejamento motor. Você viver em interação social com outra pessoa é um planejamento motor também. Então, pra você ter isso em perfeita conexão, você tem que ter resistência e força muscular, agindo junto com uma integração sensorial adequada, modulada e discriminada por esse cérebro, e mais a parte cognitiva, um mínimo de cognição, pra você poder ter uma boa resposta adequada para as alterações do meio e das pessoas com você. E pensando em tudo isso, né? Você tem que desenvolver esse bebezinho, que saiu antes do tempo, que não foi maturado, que teve várias alterações emocionais, não só dele, como do meio, porque ele recebe essas alterações emocionais do meio, o meio não é só o ambiente, o meio que eu quero dizer é a mamãe, é o papai, é a família, é quem convive com ele, porque quando ele é pequenininho, eu digo que o bebê é pura sensação, ele é só sensação. Então, quando ele nasce, tudo que ele recebe é sensação. E o que ele conhece? Até porque o campo de visão dele é curto, né? A movimentação dele é muito primitiva. Então, ele só conhece o quê? Algumas coisas que ele vê e em distâncias curtas. E isso faz com que o meio ao qual ele vive é um meio bem restrito. E quanto mais emoções, quanto mais sensações ele recebe, melhor ele vai se desenvolvendo, melhor essa relação emocional, esse vínculo mãe e filho. Então, a mãe, primeiramente, do prematuro, que é quem vai ficar com esse bebê, ela tem que criar esse meio. E esse meio vem através das brincadeiras. Então, qual a diferença de brincar, brinquedo e brincadeira? O brincar é a ação. Por exemplo, você pegar um laço de desenhar é a ação de brincar. Você está desenhando com essa criança, uma criança maior, é óbvio, né? O brinquedo é o objeto, né? Um mordedor é um objeto de uma ação de brincar. Você não dá simplesmente um objeto, eu vou falar mais à frente, para ele ficar auto-se estimulando, porque não tem uma função essa auto-estimulação. E a brincadeira? A brincadeira é uma atividade organizada que necessita de tempo e espaço. Tendo ou não um objeto. No caso de bebê prematuros, a gente nem precisa de objetos. A gente precisa da relação, do contato, né? Já crianças maiores, elas necessitam de jogos elaborados com jogos de regra. Por quê? Porque o cognitivo dela necessita dessas coisas. Ela precisa disso, até para ela se construir, se moldar, para se tornar um adulto. E aí, assim, o brinquedo, como eu disse do mordedor, não distrai ou estimula a criança. A criança apenas desperta a sua curiosidade, como qualquer objeto desconhecido. Quando ele acaba, essa descoberta, o brinquedo é abandonado. E o brinquedo é brincar primeiramente com a ajuda de um adulto. E aí, assim, isso terá uma função, que é a função estimular, que é a função distrair essa criança. E aí, pensando no bebê, é lógico que eu coloquei em ordem cronológica de um desenvolvimento em relação às brincadeiras. Mas a gente tem que pensar nesse bebê, na idade corrigida, como eu disse no começo. Então, a primeira, que eu acho que são as mais importantes para um bebê, são esse contato inicial, o mais próximo. Então, são as massagens, os cheirinhos, o balançar e o urinar. Então, assim, a massagem não é pegar e fazer uma chantal. Não é isso. Isso, lógico, é bom para o bebê, acalma, tudo. Mas não é essa a massagem que eu estou dizendo. É você pôr ele no seu colo, deitadinho, e ficar pegando no pezinho, cheira, beija. Entendeu? E vai falando com ele, olha para ele, espera ver se ele tenta movimentar essa perninha para te pedir. Nomeie esses movimentos, muitas vezes, involuntários do bebê, porque são reflexos. Mas nomeie para ele mesmo ir aprendendo. Para deixar de ser um reflexo ou uma reação e para ser um movimento voluntário dele. O balançar, o urinar, então, se aquele balanço que a mãe faz para fazer a criança dormir, ou então, quando está a dor de dia de barrilha, ele coloca de bruxos e fica ali. Todos esses movimentos vai dando tanto um contato da mãe com o bebê, como fazendo a parte da integração sensorial, que futuramente vai ser a base para o desenvolvimento motor. Seja ele para caminhar, seja ele para falar. Os pais, hoje em dia, têm três desejos básicos. Primeiramente, a criança tem que andar. Depois, eles vão se preocupar se a criança está falando ou não. E, por último, se está indo bem na escola. O que acontece, para que isso aconteça, eles não estão preocupados. E, para isso, a tudo acontecer, existe lá atrás toda uma atividade, que eu também não gosto de chamar como atividade, mas conhecimentos e procedimentos que têm que ser feitos com essa criança. Muitas vezes, a mamãe sente a necessidade de fazer, é inato dela. Mas, algumas vezes, pela correria do dia a dia, as mamães não fazem ou não percebem. Então, não precisa ser o dia inteiro. Por isso que eu não gosto de chamar de estímulo. Eu acho que, se você fizer, que seja dez minutos, mas com qualidade, é muito melhor do que com quantidade. Porque o negócio fica amassante, fica mecânico. E aí, deixa de ser prazeroso. Não cria vínculo. E o importante é criar vínculo. E aí, para ilustrar para vocês, né? Para tanto terapeutas utilizarem, quanto pais e cuidadores, né? Nós temos os brinquedos, né? Que nós usamos e eu coloquei para vocês entenderem um pouco melhor qual é a função, né? O que eles estão estimulando, né? Por exemplo, os espelhos infantis, né? Que você tem que colocar uns 20, 30 centímetros da criança porque ainda esse nervo óptico não está maturado. Então, é o máximo que ela consegue enxergar. É a distância máxima que ela consegue enxergar. Eu escrevi errado aqui, vocês me desculpem. Os móveis também têm que estar a 20 a 30 centímetros, né? Quando essa criança consegue agarrar, ela cria movimentos de membros superiores, de bracinhos e consegue agarrar, você começa a colocar mais longe. Até para a proteção da própria criança. Então, pequenos chocalhos, né? Você vai trabalhar a parte auditiva, visual, proprioceptiva e um pouco da parte cognitiva, né? Os brinquedos flexíveis, né? Com texturas diferentes. Esses brinquedos flexíveis seriam igual nos mordedores, só que eles são tipo bonequinhos, né? São objetos que têm forma. São redondinhos, são quadradinhos, né? Por que eu coloco, né? Dou um mês, três meses. Como é que vai ver? Então, com a parte cognitiva, né? Como que eles vão entender isso? Com a maturação desse sistema nervoso central, eles conseguem, não que assim, ele vai falar isso é um círculo, não é isso, né? Mas eles conseguem entender já, começam a aprender um pouco de dimensões, né? O que é o círculo, o que é diferente de um quadrado, as dimensões eles vão começar a ter. Os tapetes de brinquedos, né? Que tem aqueles arcos que a gente pendura objetos, né? Eles são legais para trabalho da linha média. Para a gente ter a linha média, né? Eu acho que isso é tanto um desenvolvimento motor, mas ele, eu acho que ele é um desenvolvimento psicológico. Porque o bebê, quando ele nasce, ele ainda, ele até está criando um sujeito, mas ele ainda não é um sujeito. Então, como ele está criando esse sujeito, eu acho que a linha média, saber quem eu sou, não, ele tem aquelas emoções do todo, mas ele ainda não sabe que ele é ele. Então, essa linha média é importante. Não só para a parte motora, para as dissociações de cintura, para o caminhar, para o engatinhar, para o desenvolvimento em si, mas para a parte psicológica do eu, né? Eu existo, eu tenho vontades, eu tenho os quereres, é gostoso, né? Estar com a mamãe, estar com o papai. E os brinquedos de pelúcia. Não que esses brinquedos de pelúcia, eles vão já ficar pegando, abraçando, igual uma criança de seis meses, né? Ou há mais de seis meses, né? Com mais do que seis meses. Mas ele já começa a ter esse contato de superfícies diferentes, texturas diferentes, tentar pegar, né? Que é lógico, com três meses ainda não tem apreensão, mas ele já começa a querer ver o que o meio pode proporcionar para ele. Peças de encaixe, né? De derrubar, né? Então, o que seria isso? Você vai falar, uma criança pequena com peças de encaixe? Então, mas não é para ela brincar. Lembra que eu falei, a criança não pode brincar sozinha. Isso é legal, porque vai chamar a atenção dela por causa do barulho, dos movimentos que você vai fazer, mas deixe que você consiga colocar ela de bruxos. Porque um bebê, a partir de um mês de idade, um mês de vida, ele teoricamente já começa a controlar a cabeça. É lógico que não esqueçam a idade corrigida, né? Um bebê prematuro, um mês não vai ter controle de tronco, nem iniciar esse controle de tronco, né? Mas, a hora que você vê que esse bebê já consegue ficar no seu colo, já consegue ficar com essa cabecinha em pé, você pode começar a colocar ele de bruxo. E ele já tem movimento voluntário de um reflexo. que é um reflexo, ele não ficar afogado. Desde que seja uma criança que não tenha nenhum comprometimento neurológico, né? É lógico que um mês também é difícil a gente ver um comprometimento neurológico. Mas você consegue perceber que seu filho, ele consegue ficar de bruxos e virar a cabeça pro lado, pra poder respirar. É lógico, se ele não conseguir fazer isso, procura um pediatra pra fazer talvez uma avaliação, ou até esperar um pouquinho mais, pra ele ter um olho mais clínico, pra ver o que está acontecendo com esse desenvolvimento desse bebê. Mas, assim, ele consegue ficar de bruxos e tentar virar a cabecinha se ele cansar e deitar. E isso vai fazendo com que você consiga chamar a atenção dele, você brinque, porque ele vai estar de bruxos, por exemplo, numa cama, e você vai estar agachado. Então, o seu olho está próximo do olho dele. a menos de 20 metros, o que é melhor, porque ele consegue ver mais nítido, entender um pouquinho, e ainda por cima, você consegue fazer com que ele brinque, né? É lógico que ele não vai aguentar ficar muito tempo, mas esse pouco tempo que ele consegue, já é um vínculo mãe e filho, a parte emocional é ótima, e também é um trabalho de fortalecimento. E brinquedos macios, que ele possa levar na boca, esses brinquedinhos também de borrachas, tipo mordedores, para ajudar nessa parte. Então, o brincar com o bebê de bruxos, ele é importante, logo depois do primeiro mês de idade, porque ele trabalha tanto a parte de fortalecimento do pescoço, e a criança precisa disso futuramente, olha a lousa, copia a matéria, olha a lousa, copia a matéria, precisa da resistência desse músculo e futuramente para outras coisas também, e ele já começa a fazer as mudanças posturais. No período de 4 a 6 meses, e dependendo do bebê que ganhou um pouquinho mais de força no final do terceiro mês, terceiro mês, a gente consegue brincar com o serra a serra. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou pegar o braço do meu filho e vou fazer. Não, você vai fazer tudo errado, ele nem tem força de tronco para isso. O certo é que você põe a mãozinha assim atrás das costinhas dele e brinca em movimentos curtos, lentos e devagar. E essa é uma posição que eu adoro, porque você fica muito próximo do seu bebê, você pode brincar com ele, tanto de beijar, quanto de contar a história, conversar com ele e tentar fazer com que ele interaja com você, e ao mesmo tempo você vai dar o balanceio do trabalho vestibular, do trabalho proprioceptivo. O olho no olho nesta brincadeira, ela é essencial, ela é perfeita. Não tem como não criar um vínculo com um bebê nessa posição. Essa posição é mãe. Eu sou seu e você é minha. É esse momento. Então, além de trabalhar todas essas coisas, o trabalho emocional, o trabalho do psiquismo do bebê é bárbaro. Continuar com os trabalhos de centro de atividades, né, pra esse bebê continuar trabalhando essa linha média, né, e aí, com quatro, seis meses, ele já tá um pouquinho mais durinho, né, e você consegue colocar ele mais sentadinho pra hora do banho e pôr um livro de banho. Não que ele consiga abrir, mas ele já começa a ter movimentos modais, né, ele já começa a mexer com as mãozinhas e tenta começar a fazer as pegas, né, começar a mexer. Então, não que ele vai abrir, folhear o livro, muito pelo contrário, mas já é um estímulo e lógico, dentro deste banho, brincar com ele, contando, olha aqui, fazer barulhinho, né, pra ver se ele te pede e se ele espera também você fazer. também livros de texturas e figuras que destacam, né, e se possível essas figuras sejam familiar ao bebê. Então, se você comprar um livro, por exemplo, se você tem um gato, você comprar um livro de gato, ele é uma coisa que ele conhece. Lembra que eu falei que o meio dele é curto e aí ele vai aumentando este meio por causa da maturação até dos olhinhos dele, né, então, é um meio estreito, restrito. Então, o gato é uma coisa que ele talvez conheça. Então, um livro de gato, não vai me comprar um livro de rinoceronte, ele nunca viu um rinoceronte, ele nem sabe do que se trata o rinoceronte. Compre coisas que sejam familiares a ele, né, pra poder estar ajudando nessa estimulação. Porque ele, teoricamente, que seja uma vivência visual, é uma vivência. As bolas, né, de vários tamanhos, de várias texturas, bolas de pelúcia, bolas de plástico, bolas de borrachas, ela começa a ter a noção um pouquinho de dimensão, não que ela, mas o cognitivo dela começa a ser trabalhado, né, começa a, a, ela começa a raciocinar um pouco melhor, né, começa a perceber um pouco melhor nessa fase, né. Os mordedores, né, com várias texturas, né, pra trabalhar a parte oral, motor e a visomotora, né, pra poder futuramente não só se alimentar, como falar, porque quando a gente fala, a gente mexe a boca, né, então esses mordedores ajudam também pra isso. Argolas de encaixe, essas argolas de plástico, onde tem aqueles coresinhos, que tem várias argolas, né, você brincar com a criança, mostrar a argola, enfiar no corezinho, até pra ela ver que o menor encaixa, o maior não encaixa, naquela região. é lógico que ela não vai conseguir de primeiro, nem de segunda, nem de terceiro, encaixar aquilo perfeitamente, mas ela vai começando a ter as noções, né. Os brinquedos de causa e efeito, que aí ela vai esperar, que ela tem que falar e você tem que responder, né, não o que ela vai falar, igual um vídeo que provavelmente vocês vão ver ou já viram, de um bebezinho que conversa com a mãe dele, né, ele tem o momento da espera pra mãe falar e o momento que ele fala. Então, os brinquedos de causa e efeito vai mostrar um pouco disso, né, aqueles brinquedos que você bate, o negócio pula, ou você aperta e o negócio toca, por exemplo, né. As brincadeiras de girar, né, lembra do balanceio primeiro que eu falei, que a mãe tinha que balançar pra trabalhar um pouco a parte de contato, né, mas também a parte vestibular, agora você pode fazer um pouquinho maior esses movimentos, até pode dar uma giradinha com uma velocidade não tão grande, né, pra não causar nenhum problema, nem pra você, nem pro seu bebê, mas essas brincadeiras de girar são muito legais também, né. E o brincar do achou, que é outra brincadeira, na minha opinião, bárbara, que faz um contato com a criança muito grande, você tem um contato e esse contato nesse primeiro momento eu ainda, lógico, alguns já vão tá indo pra terapeutas, mas a grande maioria está ainda com a mamãe, né, ou com alguém, algum familiar, algum cuidador da família, né, e esse brincar de achou é muito legal, e como a visão dele ainda é meio curta, o legal, e ele ainda tem um mundo, tá começando a abrir mais um mundo, é ele ainda, né, ele e a outra pessoa, ainda não tem um muito meio externo, o legal, o brincar desse achou é um brincar, porque assim, ele vê muito a mão, né, a mão é uma coisa que mostra demais pra ele, como o rosto, né, o rosto humano chama muito a atenção do bebê, a voz, né, também chama muito a atenção desse bebê, então pra ele isso aqui é o legal, então você brincar só com a sua mão já é o suficiente, não precisa brincar de se esconder, isso não, pra ele às vezes ele até se perde e não brinca mais, o contato do brincar de achou tem que ser próximo nesse primeiro momento, né, no final do sexto mês você pode fazer um brincar sem ser tão próximo, né, porque ele já começa a ter um boom pro meio externo, né, o bebê já consegue diferenciar as expressões de alegria e de tristeza, por isso que eu falei, ele repara muito na face humana, né, e ele já reconhece as vozes dos pais, né, e ele presta muita atenção na voz humana, tem bom controle de cabeça, ele é bimodal, como eu disse, ele começa a mexer com as mãos, ele muitas vezes já rola, consegue se sentar com apoio e algumas vezes ele até tenta sozinho, né, por causa daquela força de tronco e trabalho de força de tronco, o que ele mesmo vai fazendo, porque aquele ensaio nada mais é que um trabalho de contração muscular, um abdominalzinho, até que ele consegue sentar sozinho. Dos sete aos nove meses é onde acontece o boom, que eu chamo de boom motor, né, que é um boom tanto na parte física quanto na parte de comunicação e interação com o outro. O meio dele não é mais só tão restrito, mamãe, papai, alguém da família, ele começa a perceber outras pessoas, né, às vezes ele pode fazer uma gracinha, às vezes ele pode ficar com medo da outra pessoa que chegou, mas ele começa a perceber o meio externo, né, e aí esse meio externo, né, é que vai também ajudar na parte do desenvolvimento dele. Tanto as brincadeiras como os brinquedos são os mesmos, quase desutilizados no final do sexto mês, só que o que muda são as repetições, esses bebês, eles gostam de repetir, principalmente se eles viram que você achou graça de alguma coisa, se ele já consegue fazer uma interação com outra, aí que ele vai de vez em quando fazer mais graças, pra você, porque aquilo se torna prazeroso, ele consegue sentir prazer em te dar prazer e receber esse prazer também, porque antes ele só recebia, 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 agora ele consegue dar também. E aí assim, o brincade achou, você continua fazendo, mas agora você pode se esconder em algum lugar, você pode esconder um objeto, porque o meio ele já consegue observar, ele já consegue perceber esse meio, e aí fica mais fácil e maior essa brincadeira do achou. Brinquedos com músicas, né, mas não, tipo, não uma violinha, não, porque isso é um movimento muito complexo, mas um tambor, até um pianinho, até pra ele entender que aquele movimento vai fazer aquele som, dois objetos batendo, bater numa mesa pra ele tentar bater, isso tudo é muito legal, é, além da movimentação, além da interação, ele tá fazendo todo um processo de integração sensorial dentro do cérebro dele, pra ele poder se organizar, pra ele poder executar futuramente atividades motoras. O comer sozinho, ninguém quer deixar a filha comer sozinho mais com sete a nove meses de idade, não, comer com a mão, gente, é importante, movimentos de dedos é importante, a gente tem crianças hoje com sete anos de idade que não consegue escrever, não consegue comer com talheres, porque eles não têm a destreza dos dedinhos, né, o segurar é muito difícil, então, aquele movimento primitivo de comer é mais fácil, escrever é difícil, escrever em pauzinha é mais fácil do que escrever a letra por cima, então nessa parte a gente tem que deixar esse bebê mexer, então vamos deixar ele comer, eu sei que surro, eu sei que bagunça, mas é importante, tem uma finalidade, não é eterna a bagunça e a sujeira, né, bolhas de sabão, isso é também show, porque você cria uma relação de interação grande, no caso, a criança também vê a parte de causa e efeito, né, a bolinha só, estoura e ele ainda olha pra você do tipo, estourou, quero mais, né, e aí você vai fazendo mais e mais e mais e isso vai criando interações, tanto ele pra você como você pra ele, dos 10 aos 12 meses, né, pião de corda, aí você fala assim, a criança de um ano não sabe jogar um pião de corda, não sabe, mas os piões de corda de antigamente é um pião de madeira, né, aonde você enrola uma corda e você tem fissuras pra essa corda não escapar, toda essa textura, esse pontinho que não é um ponto que fura, parece uma agulha, mas toda essa textura desse pião vai causar uma uma integração da sensibilidade tátil mais profunda desse bebê, porque agora ele precisa de sensibilidade profunda, ele precisa aumentar a propriocepção dele, não só a parte superficial de tátil, ele precisa as coisas mais não doloridas, porque não são doloridas, mas mais a fundo pra ele conseguir engatinhar bem, levantar e andar, né, ele precisa de uma de sensibilização desse pezinho também, e isso tudo o piãozinho ajuda, né, ele pegar, aí uma textura mais dura, ele não consegue colocar na boca, a madeira ela é dura, né, ela é firme, então ela tem uma consistência diferente de todo material de brinquedo que a gente já usou com essa criança. Brinquedos de empurrar, eu não gosto, sou contra andadores, né, não pelos motivos dos quais, na minha opinião, foi proibido por causa de segurança, eu acho que se você é um pai veloz, se você é um pai que cuida, tudo bem, eu não gosto do andador porque ele é mal utilizado, né, crianças sem, 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 preparo físico pra serem colocadas em andadores, são colocadas e largadas lá e ela só fica ali pendurada, né, então tem função, tem função do tipo, eu não quero te carregar, te coloquei ali, não, então eu gosto de brinquedos de empurrar, que servem como andadores, que nada mais, são do que, parecem andadores de idosos, com rodinhas, né, esses brinquedos são legais, desde que a criança esteja já andando, né, esteja de pé e andando. Mesas de atividade, se a criança ainda não tem controle, né, não tá ficando de pé nem nada, então aquela mesinha no qual ela vai sentar no chão, aquelas mesinhas mais baixas, se é uma criança que já consegue ficar de pé, já consegue caminhar, então tá, você pode colocar ela numa mesinha, onde ela vai ficar naquele senta, levanta, né, mesmo no chão, senta, levanta, isso são atividades físicas que ela está fazendo, ela tá fazendo com que a musculatura dela grie força e resistência, pra fazer aquele planejamento motor que eu citei lá atrás, né, e a mesinha acaba trabalhando tudo, acaba, porque você pode fazer N coisas em cima de uma mesa junto com uma criança, então, você acaba trabalhando todas as funções, tanto cognitiva, quanto a parte motora, quanto a parte de integração sensorial. cubos e copos, né, o cubo e o copo é legal também, que eu acho, né, de você estar interagindo com esse bebê, porque além dele fazer, né, uma coisa que é esperada, né, empilhar um, dois a três cubos, né, esses cubos, você pode jogar nesse copo, não tem o barulho do copo, com os cubos lá dentro, você pode esconder esses cubos, o copo virado de boca pra cima, ou pra baixo, e aí assim, né, são várias possibilidades de brincadeira que você vai criando na cabecinha dessa criança um cognitivo, né, você vai trabalhando a parte cognitiva dela além das outras partes. Argolas de encaixe, né, as primeiras argolas seriam as de plástico, porque se a criança quiser colocar na boca, essa fase da criança já tá deixando de pôr as coisas na boca, ainda tem muita criança que põe as coisas na boca, que tá nascendo o dente, né, coça, tudo, mas aí ela já pode com, pra, argolas com outro tipo de material, e aí ela entender o mecanismo de encaixe e desencaixe, né, a gente vai falar aqui de caixas que você tem formas, né, de triângulo, aquelas casinhas de antigamente, de chaves, então aquelas casinhas também são, porque ele vai começar a entender as formas, com o ano a criança entende o que é redondo, é a primeira forma que ela conhece, é o redondo, posteriormente o quadrado e por último o triângulo, né, então bonecas e carrinhos entram nessa fase que ela vai começar a entender como é essa brincadeira, né, a boneca, a gente pode eliminar, ela pode sentar, a gente pode dar comidinha pra ela, a gente brinca de casinha, o carrinho, ele vai pra frente, ele vai pra trás, ele sobe, ele desce, ela vai começando a criar a parte de entender como funcionam as brincadeiras, mas pra entender qual que é a brincadeira, um adulto tem que brincar antes e brincar com ela, não é brincar sozinho, pronto, ó, brincar com ela, ensinar a brincar, a criança só aprende a brincar desde que um adulto ensine ela a brincar ou outra criança ensine ela a brincar, no caso de um bebê, um bebê não ensina outro bebê a brincar, o adulto tem que ensinar, legal nessa parte também, a gente cantou bastante musiquinha, né, nas outras fases, é legal a gente cantar pras crianças, nessa fase, não colocar antes dessa fase, mas só nessa fase, a partir dessa fase, né, que ela já teve bastante estímulos de outras maneiras sem ser o tablet, né, o pessoal adora um tablet, então nessa fase você pode até usar o tablet, mas com o que? Com CDs, com canções infantis, né, não com desenhos animados, criança nessa idade não precisa de desenho, ela precisa brincar, então nessa fase você pode começar a colocar, em alguns momentos, não o dia inteiro, musiquinhas pra ela, né, pode dançar junto, pegar ela pra dançar, se movimentar, isso que é o legal, não é colocar a criança e ir embora, não, lógico, tem vezes que não tem jeito que você vai fazer isso, mas 10 minutinhos, 20 minutinhos, cata, vai lá e brinca com a criança, mostrando que aquele negócio, aquele, aquele, tem uma função de brincadeira, não é só meramente vou ali e fico ali naquele mundo, fechado naquele mundo, não, né, aquilo ali pode vir pro meu mundo e não eu ir pro mundo daquilo. Como eu falei, os brinquedos de encaixe, que seriam aquelas casinhas, né, das formas que eu falei, né, e os carrinhos em tonquinhas de rodinha, né, que seriam aqueles carrinhos que não tem pedal, que a mãe tem aquela hacha que empurra, aquilo ali vai trabalhar, a gente já fala nessa fase, porque a criança já tá de pé, a gente continua trabalhando a parte vestibular, mas a gente melhora a parte de equilíbrio de coordenação dessa criança, né. Brinque bastante de pegar objetos enquanto o bebê estiver de gato, então, porque quando ele tá de gato, que ele tá em posição de engatinhar, quando você oferece um brinquedo pra ele, ele vai ter que aprender a ficar em três pontos, e não em quatro, como ele ficava antes. e isso vai trabalhando tanto força muscular quanto coordenação e equilíbrio, né. Coloca esse bebê, você não pode estar colocando esse bebê de pé frequentemente, ele tem que ficar de pé por conta própria. Na verdade, o ideal é não você colocar ele de pé e fazer ele andar, não, tem que ele, a hora que ele aprender a ficar de pé sozinho, encostado num sofá, você pode até, de começo, dar um estímulo de ensinar ele a andar, mas antes disso, ele não sabe ficar de pé, não me pega uma criança e faz ela tentar andar, porque ela vai dar trocar alguns passos, mas algumas vezes é reflexo, resquício de reflexo, ou às vezes ela até trocou porque você inclinou o troquinho dela, então a perna vai, mas isso não é o andar. Você tá pulando etapas e a criança precisa de todas as etapas, né, a gente não pode pular etapas, quando a gente pula alguma etapa, alguma coisa lá na frente vai ficar falha, tá bom? E pra criança andar, você tem que desensibilizar esse pezinho, não tem como, né, como desensibilizar? Com diferentes texturas, então esse bebê tem que ficar descalço em lugar que tem areia, em lugar que é piso frio, aonde é piso de cimento, aonde é grama, aonde é fofinho, tem que pisar em tudo, em qualquer lugar, mamãe, papai, cuidadores, eu sei que vocês adoram meia, né, o bebê não pode ficar doente, mas não é o pisar no chão que vai ficar doente, é obrigado a pisar no chão pra melhorar esse pezinho, até pra fazer as cavas do pé, pra ele poder ter um pé adequado, não ter problema de pé chato, ter que usar palmilha, ou ter que fazer fisioterapia, ou ter um pé cavo, futuramente ter problemas, né, ou joanete, e outros problemas que dá no pezinho, e deixe seus filhos serem estimulados a tentar comer sozinho, né, a gente fala que por volta de sete, oito meses, a criança já consegue beber a água no copo, o suco no copo, né, logicamente com assistência, ele não vai se afogar, né, então você vai indo, ele consegue deglutir aquela quantidade grande de água que cai na hora que você vira o copo, ele consegue, ele não vai se afogar, né, e aí eu peço, né, com tudo isso, não só papai e mamãe ajudar, as terapeutas que não são da minha área, que não são terapeutas ocupacionais, que também trabalham mais ou menos do mesmo jeito que eu trabalho, mas que trabalhem, com outra visão, é óbvio, né, mas que trabalhem, que ajudem a gente, do mesmo jeito que eu ajudo uma fono, eu tenho um paciente que eu preciso trabalhar a parte de marcha dele, então eu vou começar trabalhando um pouco de equilíbrio em plataforma, aquelas plataformas suspensas, aquelas balanças, eu tô com a criança ali, o vestibular é muito próximo da boca, então por ser muito próximo, a facilitação pra criança, ajudar a criança a falar é muito grande, então eu posso trabalhar com sons ali pra ajudar a fono, eu posso trabalhar com músicas, eu posso trabalhar com falas, com esse bebê, e aí eu tô ajudando essa fono, então me ajudem, crianças descalças, sem meia nas terapias de vocês, psicólogos também, tá bom? Obrigada, agradeço a atenção de vocês, qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem, e ó, brinquem muito com seus bebês, brinquem com seus pacientes. E aí e aí e aí Obrigado.